Pesa Romana é uma loja belíssima que está entrando agora de colonesa e banho com produtos excelentes e está trazendo uma coisa fantástica, um travesseiro para a sua vida inteira um fabricante que trabalha exclusivamente com pluma de ganso, pena de ganso e pena de papo esse aqui é o pluma 100% pluma o que é a pluma gente? A pluma é a penugem que fica no peito do ganso antes de ela formar o talinho duro da pena, ela é retirada por isso ela é chamada de pluma, é extremamente macia todas são lavadas, selecionadas e esterilizadas esse 100% pluma, R$ 49,90 quer um pouco mais de consistência? esse aqui mistura pena de ganso com pluma, R$ 29,90 tempos pequenininhos também de pluma e de pena gente, uma delícia esse travesseiro é a melhor travesseiro que existe no mundo, dura uma vida esse aqui é o travesseiro de pena de pato que é mais consistente ainda, sai R$ 19,90 e aquele ali de pena de ganso, que é menos consistente do que esse e sai R$ 24,90 certo? Aí vai do seu gosto, do que você quer escolher essa capa aqui, ela é fantástica, uma capa de travesseiro com teflon mas ela assim, ela deixa o travesseiro respirar, deixa tudo pra você ter uma ideia eu vou fazer uma sujeira aqui você sabe que eu adoro fazer essas coisas, né? olha, pegar esse suco aqui, tá vendo? nada, olha, basta você fazer isso aqui ó, tchanam! por essa mágica você não contava, não é verdade? Bárbara, né? essa capa aqui sai R$ 5,90 são dois produtos obrigatórios na sua cama por favor, venha na Casa Romana que eu tenho certeza que é um produto que você vai adorar domingo, horário de shopping normal domingo das 9 às 18 esse preço fica até dia 11 de maio Shopping Matarazzo Loja 34 Francisco Matarazzo Esquina com Pompeia Casa Romana, pra você dormir e sonhar com muitos, muitos anjos tão gostoso isso, gente?